Por que sentimos ciúme? Você já pensou nisso? Hoje a ideia é responder um pouco isso, começar a responder, porque como você vai ver, existem várias causas. Para todo fenômeno psicológico, comportamental, existem várias causas. Então, começando, a gente tem uma causa biológica. Assim como... Isso aqui é uma postagem que eu fiz no Instagram, se você quiser acompanhar lá, que é arrobauniversodapsicologia.com.br e lá eu publico um monte de coisas, às vezes coisas mais rápidas, mas algumas, igual a essa, eu achei interessante trazer para cá, porque lá tem uma vantagem de ser mais rápido, aqui tem uma vantagem de poder explicar melhor. Então, é bom você acompanhar nos dois canais, se você quiser ter uma visão mais completa das coisas. Então, a gente tem essas funções biológicas, assim como o medo, que tem a função biológica de nos proteger. O ciúme é uma emoção com a função biológica de proteger a relação. É uma função... É uma emoção. Os dois são emoções, medo e ciúme. E tem base biológica para emoção. Mas, primeiro, antes de tudo... Vou ler a postagem aqui. É. Antes de tudo, é... Não é porque é biológico que é natural, que é aceitável. Ou é... Está tudo bem ou está tudo certo. Não é. Não é essa ideia. Por quê? Nem tudo que é natural é bom. Por exemplo, o assassinato é natural, acontece na natureza. Não é por isso que é bom. E várias outras coisas. Não é porque existe uma tendência, uma predisposição, também que isso é determinação. Então, o ciúme também é regulado pela aprendizagem, pela vida, pela história de vida. Então, aqui existe uma base biológica, mas não entendo isso como determinante. E nem como... Não é para usar como justificativa para matar alguém, porque... Ah, o ciúme é natural. Logo, eu estou certo. Não. Nada disso. Tem que abrir esse parêntese porque esse é um passo muito comum. A gente faz esse pulo muito rápido. Ah, tem uma causa biológica, logo... Depende de ideia, né? Porém, assim como o medo, ele pode ser prejudicial. No caso do medo, a fobia, por exemplo. O medo, ele te ajuda a se proteger. Ele tem uma função importante. Só que, dependendo de como ele é ajustado, da intensidade dele, ou da utilidade ou não, ele é ruim, ele te faz mal. Por exemplo, você tem medo de cobra, é protetivo. Mas o medo pode chegar em um nível que você tem medo de pensar em cobra. Ou tem gente que tem medo de cachorro, que é uma coisa que você está encontrando todo dia e não oferece tanto risco. Então, assim, às vezes a própria emoção que, a princípio, era para ser positiva, era para te proteger, ela acaba sendo o problema. Aí que está o grande ponto aqui. Assim como o medo pode ser muito danoso para a sua vida, um medo que não precisa ter, ou injustificado, ou que te traz muito prejuízo mesmo, excessivo. Ele não só te protege, mas ele causa problemas. O ciúme também pode acontecer a mesma coisa. O ciúme pode destruir a relação em vez de proteger. É um paradoxo. Ele tem essa função de proteger a relação, ou poderia ter, mas ele costuma virar um novo problema. Isso que é difícil do ciúme também, é paradoxal. As emoções, de modo geral, nem sempre nos ajudam. De modo geral, é isso. O medo, o ciúme e outras emoções são assim. Elas têm uma base biológica, tem que ter. O nosso corpo funciona assim. Então, a emoção tem a... componente físico muito forte. Você já sentiu um medo muito forte, ou ciúme muito forte, você entende. Todas as reações fisiológicas que você tem, seu coração acelera demais, você começa a suar frio, a pupila dilata, você entra em estado de luta ou fuga, ou fica paralisado. Então, tem esse componente. Mas, apesar de ser uma predisposição biológica, ele, o ciúme, é, em parte, apreendido, assim como o medo. Nessa cultura, nossa cultura e nossa vida, pessoal, afetam se sentimos menos, mais ou menos, ciúme. Então, apesar de ter uma base biológica, ele é diferente entre as pessoas. Algumas pessoas sentem mais, outras menos. Na mesma pessoa, então, uma época da vida, você pode sentir mais, outra menos. E culturas diferentes. Então, a cultura, a nossa vida, o que a gente aprende na vida, influencia o nosso ciúme também. E a gente tem ciúme quando acha que há algum risco ou ameaça a relação, de um modo geral. E esse risco pode ser real, pode ser realmente que o seu ciúme esteja indicando algo, mas, muitas vezes, é imaginário. E o maior problema do ciúme não é sentir o ciúme. A emoção não tem como, você vai sentir. Medo, a gente vai sentir. Não tem como, isso. Os problemas são, nos casos do ciúme, falta de controle sobre ele, e aí uma falta de autocontrole, o quanto ela afeta de forma negativa a vida de quem sente e de quem se relaciona com uma pessoa muito ciumenta. Então, você já começa a vislumbrar, se você teve contato com o ciúme, o seu ou de outra pessoa, isso já começa a te trazer algumas questões, algumas lembranças a respeito disso. você consegue controlar o seu ciúme? Você sente que ele pode estar atrapalhando os seus relacionamentos? Daí eu pedi para a gente conversar lá, e a gente pode conversar aqui também. Mas a ideia é apresentar por que a gente sente tem a questão biológica, da espécie, a gente nasce com essas predisposições, a questão cultural, e a questão da nossa vida, então, é como a gente aprende, envolve toda a nossa experiência de vida, isso vai mudando como a gente sente ciúme. Então, tem esses componentes, e é interessante saber disso. Agora, tem os componentes particulares, por exemplo, por que a Maria, o João, o Davi, por que ela sente ciúme exatamente? Aí tem questões particulares. Eu falo de um modo mais geral. Então, seu ciúme pode ser mais específico. Eu sinto ciúme porque eu tenho medo de perder a relação. Ainda é amplo, mas você pode pensar, seu ciúme pode ser por quê? Sinto ciúme porque tenho medo de perder a relação, e eu sou muito dependente emocionalmente, ou até financeiramente, ou tenho medo de ficar sozinha, ou vai ferir meu orgulho. Tem várias questões que podem afetar o ciúme. Aqui é só uma introdução, uma ideia geral, de algumas causas possíveis. Mas dá para mudar isso. A gente tem um treinamento que se chama Livre do Ciúme, treinamento online, para você entender o ciúme, mas é muito voltado para a prática. A gente fala de componentes, a gente explora muito mais a questão biológica, a questão cultural, fala de um monte de cultura diferente, como eles lidam com o ciúme. E principalmente, o foco é você mudar a forma como você lida com o ciúme. Eu vejo muito casos, todo dia praticamente, agora estou com o costume de ver um pouco de noticiário, de jornal, todo dia estou vendo crime, principalmente assassinato de mulher, por causa de ex-parceiro, não aceita rompimento, alguma coisa assim, violência para o parceiro íntimo. E é bizarro assim. até horas atrás eu vi e o relato das pessoas era que o cara matou a ex-esposa dele, eu vi dois casos muito parecidos. Ele tinha muito ciúme, então o cara controlava a roupa da mulher e aí se separaram, foi atrás dela, matou ela, esse tipo de coisa. E assim, a ideia é assim, se você tem ciúme, se você está assistindo aqui, já é um bom sinal que você está aberto a conversar sobre isso. Tem gente que não está. Porque é um problema, pode ser um problema para todo mundo. Você pode pensar, tem um lado positivo? Pode ter, igual eu falei no começo, tem um lado de proteger, alguma coisa assim. Mas ele tem um lado negativo, é igual o negócio do medo. O medo, de certa forma, pode ser bom, protetivo, mas de um monte de formas diferentes ele pode trazer muito mais prejuízo. O ciúme, sim, pode fazer um estrago gigante. Se você quer aprender a lidar com o ciúme, com o seu ciúme, ou também se você quiser aprender a lidar com o ciúme das outras pessoas, tem os dois lados nesse treinamento que eu estou falando. Tem um lado principalmente para a pessoa que sente, que a gente pode controlar mais a gente mesmo. Mas tem um lado também para você que lida com uma pessoa que tem ciúme. Se for bom, o ideal, se der para fazer, é as duas pessoas. Por exemplo, tem uma relação que um tem ciúme, ou os dois têm. Mas assim, os dois ajustarem isso, isso é interessante, isso é melhor ainda. Então, mas qualquer um desses casos pode ser útil para você. Também serve para você que quer, por exemplo, se é terapeuta, psicólogo, quer tratar o ciúme. Você pode ver como é possível tratar, porque ele é baseado em uma ótima fundamentação científica e técnicas efetivas. Então, a gente fez um compilado dessas técnicas que estranhamente não tem também. Você não vê por aí muita gente tratando ciúme ou sabendo como tratar. Então, serve para esses dois tipos de público. Você quer lidar com o seu ciúme, da sua relação, você que quer tratar ciúme dos outros também. Vou deixar o link ou você acessa universodapsicologia.com barra livre do ciúme e qualquer dúvida para você ver direitinho como é que funciona. É online, então você vê no tempo que você quiser e qualquer dúvida sobre o curso. Antes, se você quiser perguntar, fala comigo por aqui ou Instagram, e-mail, qualquer coisa. E lá no curso também tem área de comentários para a gente conversar se quiser ou pode mandar e-mail também, não tem problema que a gente vai conversando sobre isso. Então, a ideia principal é que dá para resolver, dá para se livrar desse estrago todo que o ciúme pode trazer. Então, você consegue lidar com isso. Vamos conversando, fala comigo, um abraço. E aí